Gente, eu voltei e eu comi aquela maçã todinha. Eu acho que ela me deu uma dor de barriga. E a minha, ela tá muito ruim, meu. Ela tá doendo muito minha barriguinha. Eu vou ter que ir no banheiro. Não se preocupe. Meu Deus do céu, meu cocô tá muito grande. Meu Deus, eu vou ter que limpar isso. Meu pai é mar do céu. Eu consegui. Eu limpei o cocô, mas ele tava muito fedorento. Mas eu consegui. Eu vou tomar um banho. Esse eu só ensino aqui. Pronto, eu ensino minha banheira. Vou tomar meu banho. Quando terminar, eu já falo. Pronto, eu já terminei meu banho. Vamos ver como eu tô lindo. E esse eu só muito lindo, meu. Olha meu lindo sapéu. Já se esqueci de tirar do meu banho. Já se esqueci de tirar meu sapéu do meu banho. Esqueci. Mas minha sapéu tá limpo. E é o que importa. Então, tchau galera. Tchau galera.